Esta é a sua hora para trocar de carro aqui na Vox Volkswagen, da 15 de novembro, porque nos seminovos da Vox Volkswagen, você vai encontrar a maior variedade de estoque no pátio, aqui é Volt Marcas, e mais, para esta semana, tem ofertas incríveis, Weber, te bom dia! Bom dia, Fábio, ofertas incríveis para você que procura o seu carro, venha! Está procurando um carro com preço bom? Então vem para cá, quer qualidade? Vem para cá também! Olha só a primeira oferta que tem para você, para esta semana aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, este Toyota Etios, é um modelo XLS 1.5, este vai com rodas de liga leve, mais bancos em couro, o ano é 2015, por 38.500, apenas 38.500! Agora, olha só este Prisma, Chevrolet Prisma, este é o LT 1.0, este é com o MyLink, 2016 é o ano, por 39.900, apenas 39.900! Agora, olha só esta Tucson, Hyundai Tucson GLS, câmbio automático bancos em couro, o ano é 2015, por 47.900, só 47.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora neste domingo com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro! Mais uma super oferta, Megane Grand Tour 1.6 é uma Dynamic, esta é 2010, é completaça por apenas 29.900, só 29.900! Agora, olha só este Mitsubishi Lancer, é um HLE 2.0 2017, este vai com teto solar, bancos em couro, é uma nave, abaixo da tabela FIP, só 67.490, apenas 67.490! Então, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro! Mais uma super oferta, Chevrolet Onix LT 1.4, este é completo, 2015, por 38.900, apenas 38.900! Agora, olha só este Vox, Volkswagen Vox 1.6 é um trend, com direção, vidros e travas elétricas, 2014 é o ano, por 30.900, apenas 30.900! Agora, para fechar as ofertas, dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, nós preparamos para você, este Citroën C4 Lounge, é um tendance 2016, por 57.900, é preço muito bom! Para uma qualidade incrível de automóvel, aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen, ou Hebert! Somente a Vox Seminovos tem essas ofertas, e muito mais para você que procura o teu veículo. Venha, aproveite e não perca a oportunidade! Vem pra cá! Quer trocar de carro? Quer fazer o melhor negócio? Não perde tempo! Vem pra cá!